Segue o impasse entre os professores da Rede Pública de Ensino da Bahia e o Governo do Estado. Vamos ver como está a situação em Porto Seguro. Desde a última sexta-feira, a situação dos colégios da Rede Estadual de Porto Seguro está deste jeito, com salas, corredores e pátios vazios. A greve deflagrada no dia 11 de abril pelos professores que aderiram à manifestação da categoria em todo o Estado compromete o ano letivo de mais de 2 milhões de estudantes da Bahia. Em Porto Seguro, cerca de 6 mil alunos estão sendo prejudicados. De acordo com a PLB Sindicato de Porto Seguro, o motivo da greve é do não cumprimento da Lei 11.738, que garante o piso nacional dos professores. Há exatamente uma semana, os 250 professores da Rede Estadual de Porto Seguro paralisaram as atividades escolares. Alguns colégios estão funcionando parcialmente, com estagiários atuando como educadores. Essa lei diz o seguinte, ela pega todas as gratificações que o professor tem como regência de classe, AC, atividades para estudo, todo tipo de gratificação e vai acoplar o salário do professor do ensino médio. Então é essa situação que vai fazer com que o salário do professor do ensino médio ficará mais alto do que o salário do professor que tem licenciatura. Seu Fernando, que tem um filho prejudicado pela greve, está descontente com a situação que se repete todos os anos. Ele espera que tudo seja resolvido logo. Todo ano é a mesma coisa, sempre atraso, atraso e prejudica os alunos, né? Não só meu filho, como de muita gente, né? Para os estudantes, a greve é tão desestimulante que alguns já desistiram do ano letivo. Todo ano a gente desiste de estudar por falta de professor, greve, os professores não querem voltar. A gente entendemos a parte deles, mas também tem que entender da gente, que por causa disso muitos alunos desistiram de estudar esse ano. É uma questão grave essa coisa de alunos estar desistindo de estudar, o próprio aluno aí que está dizendo, por conta dessa paralisação, esse impasse que existe entre a categoria e o governo do estado, que a gente torce, que se resolva aí, porque a gente já falou aqui no caso de Teixeira e Freitas, quando a reportagem foi lá, quem sofre são os alunos aí, porque eles acabam ficando prejudicados. É difícil você consertar depois de um tempo de paralisação.